Bem-vindo a mais um resumo de filme, eu sou a Leide, e hoje vamos falar sobre um filme, onde uma professora, não resiste ao charme de um aluno, e coisas escondidas acontecem. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. Lana, é uma mulher de 30 anos, ela tem um marido e uma filha. Sua filha é muito divertida, e vemos Lana passar tempo com ela. Pela manhã, Lana vai correr na floresta para fazer um rápido exercício físico. Depois de se exercitar, Lana vai para o trabalho. Ela é professora de idiomas na escola, e trabalha com muitos jovens, sendo uma ótima professora. Na escola, ela vai para sua sala de aula, e distribui as provas para os alunos. Ela explica as regras da prova, e dá a eles tempo para resolvê-la. Em certo momento, ela percebe que um aluno, chamado Beni, está olhando para ela. Ele continua olhando para ela por muito tempo. Lana não sabe como responder ou agir. Após o fim da aula, Lana vai buscar sua filha na escola. A filha diz à mãe, que a escola foi muito chata e cansativa. As duas entram no carro, e a filha está animada para ir para casa. Lana percebe que Beni está perto da escola, passeando com seu cachorro. Beni brinca com seu cachorro, e Lana para e o observa. Sua filha então diz que quer ir para casa. Lana volta para a escola e tem outra aula para ensinar. Um aluno está fazendo uma apresentação. Algumas das meninas da turma, começam a mexer nos celulares, e não estão prestando atenção na aula. Lana pede para as meninas pararem de mexer nos celulares, e prestarem atenção na apresentação. As meninas não ouvem a professora, e Lana precisa tirar os celulares delas. Uma das meninas, chamada Valéria, insulta Lana. Lana confronta Valéria, e a manda ir falar com o diretor por ofender uma professora daquele jeito. Lana vai para a sala dos professores tomar um café. Do lado de fora, ela vê Valéria depois da escola, e Beni também aparece. Os dois começam a discutir, e Beni começa a jogar fora as coisas de Valéria de sua bolsa. Ele também pega a bicicleta dela e joga fora. Lana não consegue acreditar no que está vendo. Mais tarde, Lana conversa com uma das professoras sobre Beni, já que ele é o aluno novo na escola. A outra professora, diz a Lana que Beni é totalmente normal, mas Lana não acredita. Mesmo assim, Lana não pode confirmar nada, então ela continua com seu dia. Lana está em sua sala de aula, quando vê Beni andando pelo corredor com outros alunos. Ela chama Beni para conversar com ele em particular na sala de aula. Lana explica, que sabe que ele está enfrentando dificuldades, e que sabe que ele não está se encaixando. Ela quer ajudá-lo a obter melhores notas. Beni apenas dá risada dela, e não acredita que ela queira ajudá-lo. Lana se sente desconfortável e deixa a sala. Mais tarde, Lana está em casa olhando todas as provas que precisa corrigir. Depois, Lana sai para correr, e parece que está pensando em Beni. No dia seguinte, após a aula, Lana fica sozinha na sala de aula, e percebe que Beni deixou algumas de suas coisas. Ela vai até sua camisa e a cheira. Lana finge que nada aconteceu e que está tudo normal. Parece que ela gosta de Beni, mais do que apenas como aluno. Em seguida, Lana vai ao banheiro. Ela está claramente chateada e confusa. Ela bebe água, quando de repente, Beni aparece. Os dois têm um momento romântico no banheiro, e quase se beijam. Lana então diz a Beni, que ele precisa parar de agir dessa maneira, pois ela pode ser demitida da escola. Beni então diz a Lana que sabe que ela gosta dele. Lana diz a Beni que não gosta de nenhum de seus alunos, pois eles ainda são jovens. Em seguida, ela sai do banheiro totalmente abalada. Agora está claro que Lana gosta de Beni, pois não consegue parar de pensar nele. No dia seguinte, ela dá outra prova para sua turma, e percebe Beni olhando para ela novamente. Desta vez, Lana o encara de volta. Beni diz a Lana que eles devem se encontrar depois da aula. Lana fica nervosa, e diz a ele que isso não é uma boa ideia. Ela mais uma vez, diz a ele que não tem sentimentos por ele. Quando Lana sai para fora, descobre que seu carro foi arranhado. Em seguida, ela busca sua filha na escola e volta para casa. Em casa, ela trabalha em seu jardim, e seu marido faz perguntas sobre os danos no carro. Lana inventa uma história sobre como o carro foi arranhado, e é óbvio que seu marido não acredita nela. No dia seguinte, durante a aula, os problemas começam. Lana dá a todos os alunos alguns trabalhos, e eles têm que escrever uma carta de apresentação para um emprego. Beni então faz uma pergunta, e Lana não quer se comunicar com ele. Beni começa a insultá-la na frente de toda a classe. Lana diz para ele ir falar com um diretor, mas Beni não ouve. Então, ele vira a turma toda contra ela, e faz piada sobre Lana. Lana fica claramente chateada. Mais tarde, quando ela chega em casa, vai correr na floresta. Lá, Lana sente que alguém está observando, e fica realmente assustada. De volta à sua casa, ela passa um tempo com a filha. De repente, o telefone começa a tocar. Quando Lana atende, não há ninguém do outro lado, apenas uma respiração. No dia seguinte, quando Lana vai ensinar, ela fica realmente nervosa. Ela vê que Beni está na sua classe, e fica com medo. Ela decide dizer à escola que está doente, e volta para casa. Então vemos Lana cozinhando uma refeição com o marido, e agindo como se tudo estivesse bem. Lana não quer voltar para a escola, e vai ao museu. Ela decide ver algumas fotos e relaxar, então Beni aparece e começa a segui-la. Lana fica assustada e tenta evitá-lo. Ela percebe que Beni está seguindo no museu, onde quer que ela vá. Finalmente, Beni encontra Lana no elevador, e diz a ela que quer que ela volte para a escola, e que sente falta dela. Então, Lana e Beni iniciam o relacionamento. Eles têm um momento íntimo no elevador. Mais tarde, Lana volta para casa e conversa com seu marido. Ela conta sobre um sonho assustador que tem tido ultimamente, no qual ela está se afogando na água. Ela diz que tem esse mesmo sonho todas as noites. Em seguida, ela sai para correr, como costuma fazer, e reflete sobre a vida. Lana então retorna à escola, e antes de começar uma aula, decide fazer algo maligno. Ela entra nos armários onde guardam os resultados das provas, e vai até o casaco de Beni, colocando os resultados lá dentro. Isso certamente o colocará em apuros. Lana então finge que tudo está normal e bem. Após alguns minutos, Beni é capturado pelos seguranças, e se mete em muitos problemas. Lana conversa com os outros professores, e finge não saber de nada sobre a situação, mas ela está feliz. Mais tarde, Lana tem o mesmo sonho. Ela está nadando com seu marido, e ele desaparece na água. Lana então acorda com sons estranhos em sua casa. Ela sai do quarto para verificar o que está acontecendo. Lana se lembra do momento íntimo que teve com Beni. Ela volta à escola para continuar sendo professora, dando as provas para os alunos. Logo percebe que Beni não está na escola e espera que ele tenha ido embora para sempre. No entanto, ela ainda se lembra dos momentos que tiveram juntos, e pensa nele. Ao mesmo tempo Lana está tentando se livrar de Beni, ela também gosta dele. No dia seguinte, Lana vai à livraria com sua filha. Elas conversam enquanto procuram por livros, mas sua filha começa a discutir com Lana. Lana tenta acalmar sua filha, mas a situação fica tensa. Mais tarde, Lana vai ver outros livros, e percebe que sua filha desapareceu. Lana tenta encontrá-la em todos os lugares, mas não consegue. Ela agora está realmente assustada, achando que algo aconteceu com sua filha. Lana envolve os seguranças da livraria, e eles estão tentando encontrá-la nas câmeras de segurança, para descobrir o que está acontecendo. Logo, Lana nota algo nas câmeras. Beni estava na livraria quando ela e sua filha estavam lá. Lana agora está convencida de que Beni sequestrou sua filha. Nesse momento, o telefone toca e Lana atende, é seu marido. Seu marido conta a Lana que sua filha acabou de chegar em casa, e que está tudo bem. Lana fica realmente feliz com isso, mas ainda está preocupada com Beni. Lana volta para casa, e continua pensando no momento apaixonado que teve com Beni. Seu marido então chega e a abraça. Lana decide tomar uma atitude insana. Ela entra em seu carro e começa a dirigir. Logo encontra onde Beni mora e o espera. Lana, em seu carro, segue Beni que está de bicicleta. Beni está pedalando por aí, e Lana o segue por um tempo. Finalmente, Beni entra em uma rua vazia, e Lana se aproxima. Ela então atinge Beni com seu carro de propósito. Beni cai da bicicleta e fica gravemente ferido. Lana para o carro e fica triste, chocada com o que fez, mas não sabe o que fazer em seguida. Lana sai do carro, e isso é o último ato que vemos dela. O destino dela e de Beni fica em suspense e o filme termina. O próximo resumo que tenho pra você, é de um filme, onde garotas ricas e rebeldes, são enviadas para uma ilha, e elas perdem o controle. E você vai descobrir assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo, e assistir agora. Clica agora e vem.